É isso, tá combinado. Gente, eleições 2024, o voto na Record. O Balanço Geral divulga, a partir de agora, pesquisa sobre a preferência do eleitorado da cidade de Laranjeiras para o cargo de prefeito. A pesquisa foi realizada pelo Instituto EIP, sob encomenda da Agência Integra de Marketing e Propaganda, e ouviu presencialmente 504 eleitores entre os dias 16 e 19 deste mês de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,32% para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número... A pesquisa foi realizada na forma estimulada, aquela em que o pesquisador apresentou os nomes dos candidatos ao eleitor. Se a eleição fosse hoje, o resultado poderia ser o seguinte. O candidato Juca chegaria em primeiro lugar com 63,13%. Dona Marta teria 12,83%. Deninho Xavier, 1,40%. Zenelson Pirulito, 0,80%. Votariam em branco, 3,41%. Anulariam o voto, 4,41%. Não responderam, 14,03%. Vamos agora aos números da rejeição, medidos pelo Instituto EIP. Zé Nelson Pirulito tem uma rejeição de 23,25%. Dona Marta, 17,64%. Juca, 12,02%. Deninho Xavier, 9,62%. Não sabem, não responderam, 37,47%. Só recapitulando, a pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 19 de agosto e ouviu 504 eleitores nas zonas urbana e rural do município de Laranjeiras. Apesquisa foi realizada entre os dias 16 e 19 de agosto e 19 de agosto e 19 de agosto e 19 de agosto e 19 de agosto. Apesquisa foi realizada entre os dias 16 e 19 de agosto e 19 de agosto e 19 de agosto.